O que a gente pode fazer é isso, pela saúde, mas o hospital, ali as pessoas vão pra lá, eles vão ser, já recebem muita assistência do pessoal de lá, deles, só morre menos que tem de morrer, mas os que tem de escapar, escapar, gente ali, ele é muito ótimo. Eu digo porque ali uma vizinha foi pra lá, hoje morta, e venceu, e ela disse pra mim, Dona Teadora, eu fui bem a recebida, é tão tal, eu tô aí de volta pra minha casa. Eu digo, pois é, minha filha, pois agradeço a Deus e o Fábio Gentil ia pedir lá. O Fábio Gentil, ele tem feito e pode, não é? O Antônio sempre tá passando por esse momento, mas ele vai vencer, com fé em Deus, porque Deus não vai deixar ele abaixar a bênção, ele não vai viver a bênção abaixa de jeito nenhum. Deus vai proteger ele, vai dar muita força pra ele, muita proterção, e ele vai vencer e vai cuidar do trabalho dele, como ele vinha cuidando, dando força, resistência, dando toda assistência pro CCI, pra todos, né, lá.